Boa, parece que agora vai. Boa, parece que agora vai. Boa, o upload deve ter diminuído. 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 a galera não sabe o que eu vou gravar vou gravar o processo muito bom vou titular vou dar uma calma vou dar uma editadinha com o Ale né a gente vai gravar o meu canal FPS Max ai 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 não ela está plantada ai ai que delícia ela pega uma cardinha vai 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 Não é assim queira melhorar Não Não é assim queira Não vai Não vai Não vai Ah, não vai Ah, não vai Não vai Não vai Não vai Parece que tem os corpos ali, não? Estão voando Agora Acho que voltou a montar uma bomba A 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 bomba Não A bomba A bomba